Pode conter imagens inapropriadas para a criançada. Acredito que vocês estejam falando que pode ser um jogo bom. E a criançada não gosta de jogo bom, né? Acho que é uma porra dessa. Vamos lá. Peguei meu footage de meio contém, meio de end, ou a halting imagens. Caralho. Perturbador essa boneca aí. Ai, tem até nó aí. Perturbador não vai ser a primeira pessoa, não. Oh, my fucking God. Caralho, awesome.